Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, canal Nutrição, Alimentos e Cia e Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar sobre dor de cabeça. Não é a dor de cabeça da enxaqueca, tá? Eu quero falar sobre dores de cabeça que geralmente quase todo mundo tem. Você sabia que 80% das dores de cabeça está ligado com a sua vesícula biliar e também com o seu fígado? É isso mesmo. Principalmente quando você exagera na comida, quando você bebe, quando você come bastante, principalmente gordura e proteína, talvez você tenha dores de cabeça. É normal isso acontecer até 24 horas depois que você comeu bastante. Sim, isso acontece. Às vezes você come aquela gordurinha, aquela carne no churrasco, final de semana ou que hora for, né? Ou talvez você abusa da comida, ou talvez você nem abuse da comida, mas você está tendo sempre dores de cabeça recorrente, principalmente de manhã, quando você acorda, você está com uma dor de cabeça de rachar. Está doendo muito, tá? Aí você vai lá e toma lá um analgésico, a dor de cabeça passa. A maioria dessas dores de cabeça, como eu disse, mais de 80% está ligado à vesícula biliar e ao fígado. A produção de bile, tá? Por quê? Porque você comeu um pouco mais ou você comeu um pouco mais de gordura e quem sabe aí a sua vesícula biliar não está dando conta do recado. E isso pode trazer esses transtornos, tá? Existem alguns especialistas que dizem que até mesmo dores no ombro, aqui nessa região, tá? Do lado direito pode ser proveniente também da vesícula biliar. Nesses casos, o que é que você aconselha, Pedro? Bom, é o seguinte, se você exagerou um pouco aí na comida, ou se você comeu um pouco mais de gordura do que aquilo que você está acostumado, esses sinais podem aparecer. É claro que com o tempo você pode se acostumar, mas às vezes não. Então é bom você saber do seguinte, tá? Para quebrar gordura, principalmente gordura, você precisa da bile, você precisa dos sais biliares, que a princípio, os sais biliares, né? A bile aí produzida pelo seu fígado e armazenada na vesícula biliar, é produzida a partir do colesterol, é isso mesmo, é produzida a partir do colesterol. Então você pode usar algumas ervas que podem te ajudar na questão aí da vesícula biliar e ligada, é claro, à dor de cabeça. Ok, você vai usar plantas amargas, por exemplo, carqueja, boldo. Você pode usar também a espinheira santa, que não está ligada à vesícula, mas está ligada ao estômago. Você pode usar também a lozna, que a gente chama de absinto, que, por sinal, é bem amarga, tá? É interessante você usar isso até mesmo antes de você comer e depois de você comer, porque vai fazer aí com que você tenha uma melhor digestão das gorduras, principalmente. Uma outra coisa muito interessante também é na quebra das proteínas, carne com pele ou carne que tenha bastante colágeno. O colágeno, ele precisa de vitamina B6 para ser quebrado e ele precisa de um potente ácido estomacal também para ser quebrado. Isso deve ser levado em conta também e, às vezes, isso pode contribuir também para a difícil digestão dos alimentos e ocasionar a dor de cabeça que eu estou falando para você, tá? Faça a experiência, tá? Quando você toma, por exemplo, um analgésico e melhora a sua dor de cabeça, você há de convir comigo que a maioria dos analgésicos que a gente tem aí no mercado, ele é bem amargo. Bem amargo. Ou seja, ervas margosas, elas vão contribuir e muito para a sua digestão, principalmente de gorduras e também vai ajudar no caso das proteínas. Esses conhecimentos, eles são antigos, mas a maioria do pessoal da nossa geração não sabe sobre esses procedimentos. E você pode aprender todas essas técnicas, obter todos esses conhecimentos fazendo um curso de naturopatia. Esse curso tem uma duração de dois anos, no término de dois anos você vai receber o seu certificado e você pode atuar na área da saúde natural, tendo a sua própria clínica, se você quiser, abrindo aí o seu próprio consultório como terapeuta naturopata. É aquele profissional de saúde que vai usar meios naturais, métodos naturais, terapias naturais para resolver os problemas de saúde, tá? Esse curso ele é dois anos, as aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, com seus colegas de classe virtual. As disciplinas são 24, 24 módulos tem esse curso, 24 disciplinas. Você vai aprender sobre plantas medicinais, que é a fitoterapia. Você vai aprender também sobre vitaminas e minerais, que está ligado à oligoterapia, a terapia orto-molecular. E você vai aprender muitas outras disciplinas que estão ligadas ao curso de naturopatia. Então não perca tempo. Seja o proprietário, seja o dono da sua própria saúde, seja aquela pessoa que vai providenciar a saúde para você mesmo e para a sua família e para aquelas pessoas que estão ao redor de você, como que você vai providenciar saúde. Dando e entregando conhecimento para essas pessoas de como usar a natureza para resolver problemas de saúde e principalmente para não ficar doente, tá? Você aprender a usar métodos naturais para não ficar doente é uma melhor opção do que você resgatar a saúde que você já perdeu, tá? Que você pode fazer também usando as terapias naturais. Então se você ficou interessado nesse curso, um curso de curta duração, dois anos apenas, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai dizer para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e daqui a dois anos você vai estar aí com o seu certificado nas suas mãos, podendo atuar na área da saúde como terapeuta naturopata.